Quando o Gbeats cria, a concorrência passa mal Mas tá tipo como? Tipo Vava Dog Dog mal Amor eu quero da minha mãe Homem na cama eu quero que me chupa Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda E quer que eu boto, né? Quer que eu boto, né? Eu vou socar na tua buceta do jeito que você quer Quer que eu boto, né? Quer que eu boto, né? Eu vou socar na tua buceta do jeito que você quer Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Amor eu quero da minha mãe Homem na cama eu quero que me chupa Amor eu quero da minha mãe Homem na cama eu quero que me chupa Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Quer que eu boto né Quer que eu boto né Eu vou socar na tua buceta do jeito que você quer Bota essa bota essa bota essa burro que o furo se machuca Bota essa bota essa burro que o furo se machuca Pencho meu cabelo e dá tampa na minha bunda Pencho meu cabelo e dá tampa na minha bunda